O Flamengo está de volta, trazendo mais uma emoção. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! E você, torcedor, acredita na virada? Maior momento da história do Flamengo! Porque eu acredito... É! Acredito! É! Acredito! É! Incrível! Toca a música e é gol do Bencão! Eu só acredito porque estou nadando! E ficou eterno! Vai ser mais um troféu para a nossa coleção. Gabriel Barbosa, histórico. Meijarão e Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra! Seja bem-vindo ao canal do Vieira Flá. É hoje, está chegando a virada histórica do nosso Bencão. É hoje, às 19h, Flamengo e Penharol. Flamengo precisando reverter esse resultado, que eu acredito que vai acontecer. As casas de apostas não estão acreditando nessa virada do Flamengo. Mas eu tenho uma notícia importante para dar para vocês, que os jogadores do Flamengo estão com sangue nos olhos. Eles não gostaram das provocações que o Penharol vem fazendo, então eles estão muito motivados, muito concentrados com essa virada histórica do nosso Bencão. E você lembra da virada que o Flamengo teve, fez, contra o River Plate, aquela virada histórica. Conseguiu fazer dois gols no finalzinho com o Gabigol. Então, essa virada vai acontecer hoje também. Vou estar falando para vocês a provável escalação do nosso Mengão. O treinador é o Tite. O hábito do jogo é o argentino Facundo Telo. Mas, irmão, quando fala de argentino, nós temos que ficar ali já na atividade, porque todos sabem que é uma rivalidade muito grande. Vamos falar também das quartas de final de ontem. As quartas de final de ontem que aconteceu, Atlético Mineiro eliminou o Fluminense por 2x0 com dois gols do Davidson. O Davidson arrebentou com o jogo. Esse Davidson está sempre aprontando. E o Botafogo que eliminou o São Paulo nos pênaltis. É isso aí. O Botafogo eliminou. Então, passou o Atlético Mineiro e o Botafogo. Se o Flamengo passar, que vai passar, o Flamengo vai pegar o Botafogo. Se o Flamengo passar, que vai passar, vai pegar o Botafogo, o Flamengo faz o último jogo em casa. Isso é muito importante. O Flamengo que não vem dando sorte com esses sorteios que teve aí atrás. O Flamengo fazendo sempre o último jogo fora. Mas, dessa vez, o Flamengo vai fazer o último jogo em casa. contra o Botafogo, ele passando pelo Penharol. E o Atlético Mineiro pega o River Plate, que ganhou de 1x0 do Colo-Colo. Então, o Atlético Mineiro pega o River Plate. Vamos mudar de assunto? Vamos falar da guerra entre o Flamengo e Corinthians. Como assim? Guerra entre o Flamengo e o Corinthians? Espera aí que eu vou explicar. O Flamengo sugeriu uma mudança no calendário por conta da FIFA. É pelo calendário FIFA, no caso. Então, o Flamengo está querendo fazer uma mudança no calendário devido ao desfalques que o Flamengo vai ter na data FIFA. Que ele vai ficar sem 9 jogadores. Então, o Flamengo está tentando fazer essa mudança, antecipar os jogos para não ser prejudicado. Eu acredito que o Flamengo não vai conseguir. Vai ser complicado. E o Corinthians já antecipou que não vai aceitar. Não vai aceitar essa mudança no calendário. Eu acho também que o Corinthians não tem culpa. O Corinthians não tem culpa. O que tem culpa aí é a CBF. A CBF que tem que ajeitar o calendário, arrumar, organizar. O clube, qualquer clube, não vai aceitar. Acredito eu que o Flamengo não vai conseguir essa mudança. Vamos lá mudar de assunto. Vamos falar dos clubes caloteiros. Esse aí, clubes que compram, mas não pagam. O pobre, como compra, surge o nome. Empenhora os bens. E aqui, os clubes que compram e não pagam. Eu vou estar falando aqui. A informação que o Flamengo bloqueou o dinheiro da Brax. Esse dinheiro é do Corinthians. Devido ao não pagamento do jogador Mateuzinho. Então, o Flamengo não tornou uma ação na justiça e bloqueou esse dinheiro. Eu vou explicar a vocês o que é a Brax. A Brax é uma empresa de marketing esportivo que fechou um contrato com o Corinthians em janeiro desse ano no valor de R$240 milhões. Então, eles fecharam com o Corinthians. E o Flamengo está entrando na justiça para bloquear, para receber o dinheiro, na verdade, dessa empresa. E também tem o Internacional, que comprou o Thiago Maia e também não pagou. Rapaz, vou te falar como é a cara de pau. E outra coisa, eles compram, não pagam e continuam contratando outros jogadores. É complicado, né? A mesma coisa, aquele cara ali está te devendo, né? Aí tem um cara te devendo e o cara está na porta do bar ali, bebendo, enchendo a cara, gastando, metendo a mão no malote, pagando. É a mesma coisa. É comprar o jogador e não pagar. O clube está vendo e contratando um outro jogador. Então, é uma situação, um clima complicado. Então, está essa guerra aí do Flamengo. E também o Corinthians não quer fazer essa mudança no calendário. Então, o Flamengo também está arrebentando eles aqui também e cobrando firmemente esse dinheiro por direito do Flamengo. É uma observação aqui. Eu queria fazer até um apelo para a CBF que eles mudam esse calendário. Projudica o clube. Porque o Flamengo é muito prejudicado. O Flamengo vem aí tendo queda no brasileiro devido aos desfalques. Então, se a Flamengo tem um plantel bom, mas não é o time titular. Não é o time titular. Então, o Flamengo teve uma queda muito grande devido aos seus melhores jogadores de destaque, tudo machucado. É a mesma coisa. Vem a data FIFA, aí tira nove jogadores do Flamengo. O Flamengo investe o dinheiro. O Flamengo paga em dia. Um valor muito alto. E para um jogo mais importante, como esse jogo da Copa do Brasil, o Flamengo fica sem os jogadores. Então, a CBF tem que entrar com a providência e arrumar o calendário. Isso aí não é os clubes que tem que fazer mudança. É a CBF. A CBF tem que mudar essa história aí. E também criar uma punição severa para os clubes que compram, mas não pagam. Então, eles vão sempre fazendo. E na cara de pau, vai lá encontrar todos os jogadores devendo o clube. Então, a CBF é responsável e tem que tomar uma providência diante a isso. Valeu? É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família e rumo à virada. Pra cima deles, bengão! Deus abençoe você e seu dedo no like. Deus abençoe você e seu dedo no like.